E aí meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Esse caos aconteceu já faz mais de 80 anos. Alfredo tinha comprado aquelas terras em Cruzilhada, na Bahia, logo que ele tinha se casado. Ele e a mulher Jéssica tinham vindo das Minas Gerais e sonhavam em ter uma grande família ali. Mas os sonhos do casal acabaram virando tristeza. Todos os anos, as tentativas do casal de ter um filho nunca davam certo. Sempre, o bebê nascia morto antes do tempo certo. No terreiro da casa, todo ano, um anjinho era enterrado. Jéssica não conseguia segurar o bebê na barriga. Ela já tinha feito de tudo, tomado várias receitas que lhe eram passadas. E assim, os anos iam passando e a tristeza só ia aumentando. E junto, a quantidade de anjinho enterrado naquele terreiro. Ela já estava chegando nos 40 anos e nada de ter um neném. Já não sei o que fazer, Padre José. Tanto que eu queria ter um filho. Por que Deus não me dá? Perguntou Jéssica ao paroco da cidade. É uma situação difícil de compreender, minha filha. Deus escreve certo por linhas tortas. Não sabemos o propósito de Deus. Mas o que Ele faz é sempre o melhor. Disse Padre José. Como pode ser o melhor, Padre? Impedindo uma mãe de criar um filho? Isso não é o melhor para mim. Falou ela. A maternidade é uma graça divina. Mas nem todas as mulheres têm esse dom. Talvez seja que Deus não queira que você tenha filhos. Disse o padre. Naquele fim de tarde, Jéssica saiu da igreja triste e revoltada. Estava com raiva daquele Deus que não a deixava dar a luz a um filho vivo. Mas não havia mais nada a se fazer. Foi quando ela se lembrou de Dona Tita. Nunca mais tinha visto aquela mulher pela cidade. Era uma velha que morava lá dentro da mata. A bem dizer, se escondia. O povo dali não gostava dela. Tinha fama de bruxa. E mais de um tinha história para contar sobre ela. Pois se Deus não quer me ajudar, o cão há de querer. Pensou a moça. Depois de uns quarenta minutos, avistou uma casinha. A mata ao redor já estava escurecendo. E Jéssica pensou em desistir e voltar. Mas foi quando a velha apareceu. Está perdida, moça? Perguntou ela. Eu estou procurando Dona Tita. É a senhora? Falou Jéssica. Sou eu mesmo, moça. Quem é que a moça quer comigo? Eu vim aqui atrás de uma receita. Queria saber se a senhora tem alguma receita para segurar o neném na barriga. Respondeu a moça. A velha olhou Jéssica de alto a baixo e falou. É para tu mesmo? É sim, senhora. A criança, quando vem chegando perto do mês de nascer, não segura. Eu já tentei de tudo e nada não resolveu. Falou Jéssica. De tudo a senhora não fez, não. Eu tenho uma receita boa para a senhora. Uma receita para segurar a menina em barriga. Coisa certa. Certeza plena. Disse Dona Tita. Após diga que eu pago o que for necessário. Pago o serviço e o que a senhora precisar. Falou Jéssica. Se enchendo de esperanças. Só não tenho dinheiro aqui comigo agora. Mas eu vou em casa e trago. Disse Jéssica. A moça sabe com o que eu mexo? Perguntou Dona Tita desconfiada. Sei sim. E é por isso mesmo que eu vim aqui atrás da senhora. Falou a moça. O que eu mexo é coisa que a igreja não aceita. Padre José mesmo já jurou de pé junto que eu desço para o inferno de cabeça para baixo. Com coisa ruim. Disse a velha. A moça ainda desconfiada. Se aperrei não. O padre mesmo falou que Deus não quer que eu tenha esse filho. Mas eu quero. Diga quanto é para me fazer segurar esse menino? Perguntou a moça. Tem pressa não. A senhora já está buchuda? Que saber a velha. Eu devo andar no segundo mês. Falou a moça. A velha passou a mão na barriga de Jéssica e depois apertou. É. Está no segundo mês mesmo. Falou ela. E o que eu faço dona Tita? Me diga. Perguntou Jéssica. Quando a moça estiver no sexto mês, vem me visitar. Que eu vou dar um remédio. Mas não pode contar para ninguém que eu vou ajudar a moça. Disse a velha. Jéssica acertou a quantia em dinheiro que traria para a dona Tita. Não era muito dinheiro. Jéssica saiu de lá feliz e cheia de esperanças. Mas no caminho de volta pela mata, pensou ter ouvido risada. Risadas macabras que vinham de dentro da mata. Chegou em casa e nada contou para o marido. Como havia prometido a velha. Alfredo estranhou aquela alegria. Foi que tu viu que está tão feliz, Jéssica? Perguntou ele. Foi nada não. É a gravidez que me deixa assim, meu amor. Falou ela para ele. E tu acha que dessa vez vai dar certo? Perguntou Alfredo pensativo. Eu estou sentindo que sim, Alfredo. Dessa vez, nosso filho nasce vivo. Falou ela feliz. Vai sim, meu amor. Com a graça de Deus, ele há de nascer vivo. Respondeu o homem. Com a ajuda de Deus, não. Pensou Jéssica. E assim que completou seis meses de gravidez, Jéssica seguiu pela mata até a casa de Dona Tita. Vai ser homem, viu? Disse a velha, apertando a barriga de Jéssica. A moça lhe entregou a quantia em dinheiro e a velha jogou tudo numa vasilha. Depois, mandou ela se sentar e foi na mata, atrás de algumas plantas. Quando voltou, botou tudo em cima da mesa. O que são essas coisinhas que parecem dois ovos? Perguntou Jéssica. É ovo de moça, falou a velha sem parar de preparar algo. Ovo de cobra? Perguntou Jéssica. É, é pra dar sustância pro menino. Não se assuste, não. Não demorou pra velha lhe dar um copo com um líquido asqueroso. Pode tomar. Disse Dona Tita. Jéssica fez cara de nojo e enguiando. Tomou tudo, enquanto a velha dizia palavras que não dava pra entender. Pronto, é só isso? Perguntou a moça, quase vomitando. Não, minha filha. Agora só falta uma coisa. Essa madrugada, vai uma muçurana lá na sua casa. Mas não se assuste, não. Ela vai mamar em você esse salobre que tá saindo. Você, deixa ela mamar até se fartar. E pronto. Quando fizer o nove mês, o menino vai nascer. Disse a velha. Jéssica estava assustada, mas consentiu. E tem outra coisa. Assim que o menino nascer, você só vai batizar ele depois de treze dias. Disse a velha. Naquela noite, quando se deitou, Jéssica estava assustada. Que foi, mulher? Tu tá suando que só? Eu tô bem, Alfredo. Pode dormir. Falou ela. A madrugada era fria. E Jéssica estava muito nervosa. Estava à espera daquele ser asqueiroso que viria rastejando até a sua cama. Ela olhava pra todos os lados, esperando a serpente aparecer. Imaginava que ela poderia vir de qualquer lado. De repente, ela viu aquela coisa negra subindo pela cama. Era a cobra moçurana. Lentamente, ela deslizou pelo lençol. E depois, foi por baixo da roupa de Jéssica. E assim, completos nove meses de gestação, o menino nasceu. Chamaram ele de Fabrício. Treze dias depois, ele foi batizado na igreja, assim como Dona Tita tinha mandado. Cuidaram da criança com todo carinho. E lhe encheram de dengo e de manha. Mas tinha algo errado com aquele menino. Ele era agressivo. E não obedecia nem a mãe nem o pai. Aos dez anos, passou a falar palavrões que aprendia na rua. Foi quando apanhou pela primeira vez de Alfredo. A vida do casal, tinha se tornado um inferno. Com um menino, se fazendo às vezes de diabo. Aos dezessete anos, Fabrício tinha passado do limite. Chegou a bater nos pais. O que há com o rapaz? Perguntou o padre José, chegando depois de ter sido chamado. A gente não consegue mais segurar esse menino. Por isso, mandei chamar o senhor, padre. E que o senhor trouxesse água benta, disse Alfredo. E assim, colocaram Fabrício no meio e começaram a rezar. O padre ia sacudindo água benta por cima do rapaz que começava a sorrir. Pare de rir, rapaz, dizia o padre. Mas Fabrício ria mais ainda. Um dos momentos, ele atacou o padre, o derrubando no chão. Alfredo teve que puxar o menino com toda a força de cima do padre. Ele, parecia possuído. E assim, o trancou no quarto, enquanto o menino dizia palavrões. Meu Deus, me desculpe, padre, disse Alfredo, depois de levantar o parouco. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Eu vou ter que consultar a arquidiocese, falou o padre. Calma, padre. Eu vou ter uma conversinha com ele. Ele vai vir pedir desculpa ao senhor, disse Alfredo, indo pro quarto. Padre, eu tenho que confessar uma coisa ao senhor. Fabrício só nasceu. Foi por meio de bruxaria de Dona Tita. Disse Jéssica e lhe contou tudo o que tinha feito. O padre ficou sem fala diante daquela revelação. Após alguns minutos, Jéssica estranhou o silêncio e a demora de Alfredo com Fabrício. Quando abriu a porta do quarto, viu o marido ensanguentado no chão. Estava morto. O que foi que você fez com seu pai, Fabrício? Perguntou Jéssica, vendo a boca do rapaz cheia de sangue. Parece que ele rasgou o pescoço dele com os dentes, gritou o padre. De repente, o jovem se jogou na direção de Jéssica, que soltou um grito. Padre José correu para a sala. Fabrício, naquele momento, matava a mãe do mesmo jeito que tinha matado o pai. Em seguida, saiu do quarto à procura do padre. O rapaz olhava por todo o canto da casa. E foi quando viu o pano da mesa se balançar. Seguiu rindo até ele, pensando em fazer mais uma morte. Padre José tinha acertado Fabrício com uma pá na cabeça. O rapaz caiu no chão e recebeu outro golpe do paroco. Naquele fim de noite, padre José enterrou Fabrício ainda vivo no terreiro. Ao lado de onde seus irmãos anjinhos tinham sido enterrados. Maldito, tu pagarás por tudo que fizeste a teus pais, pois no céu não há de entrar e no inferno só entrarás quando teu corpo se virar todo em pó. E lá no inferno pagarás novamente por tudo que fizeste, disse padre José após lhe enterrar. Os pais foram enterrados no cemitério da cidade. E para a polícia, padre José contou tudo. Só ocultou que o jovem tinha sido enterrado vivo no quintal. Disse a eles que o rapaz tinha sumido. Mas nove meses depois desses acontecimentos, daquele cemitério do terreiro onde tinham sido enterrados os filhos de Jéssica, viu sair da terra uma criatura horrível. Era o corpo seco de Fabrício que se erguia para cumprir seu castigo. Saia a ele em busca de sangue para se alimentar. Os causos mal-assombrados do Youtube viraram livro. Causos mal-assombrados. Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do Youtube Causos de Cordel. Seres lendários como lobisomens e entidades das matas estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon. Link na descrição. Olá minha gente, aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção, a história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode. Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-assombradas dos Inscritos. Então, não perca tempo, envie logo sua história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.